Galeria Lascellas... São grandes negociantes de arte. Estão muito boa a companhia. Eles querem que eu faça um serviço. Rembrandt. Rembrandt? É, minha carreira está progredindo. É uma questão de opinião. Acha que não devo fazer? Não é uma questão de não dever. A questão é que você me prometeu parar com esse negócio de falsificação. Essa é a questão. Tá, mas os caras são mesmo amantes da arte. 500 mil é uma boa quantia, então sei lá. Eu posso fazer uma pergunta? E o seu próprio trabalho? Está lembrado? Minha própria exposição. O que você quer, afinal, hein? Eu quero ver um Harry Donovan original pendurado no Prado um dia. Ah, droga. Isso não vai acontecer. Você quer... Eu quero sentar, pelo amor de Deus. Eu não sou mais criança. Bom, o Museu do Prado, na minha opinião, é talvez a maior galeria de arte do mundo. Todo mundo vai a Madri para ver o Prado e o único jeito de pendurarem você lá é com você morto. Até Rembrandt precisou estar morto. Então eu vou me contentar com cinco dias na praia de Porto Rico. O que faria com meio milhão de dólares, pai? Essa não é a questão. Acha que eu não conseguiria? Não, essa não é a questão. 500 mil dólares é a questão. Não, não é. Eu vou lhe dizer qual é a questão. Talvez seja a culpa minha. Se tivesse dito a você antes, talvez... Está bem, o que eu quero dizer, eu não sei. Talvez a questão é que... Harry Donovan devia ter ido para a Itália. Devia ter visto as obras de Da Vinci.